Várias vezes planejei te deixar Conversando com meu próprio pensamento Eu planejo, juro a mim mesmo que não te amo Mas você destrói meus planos, basta apenas me olhar Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim, esqueço dos meus planos Você prova que me ama, já embaixo dos lençóis Mas que mel é esse que me abaixa a guarda O seu olhar tem o poder de destruir meus planos Como você chega com seu jeito, toda carinhosa Que sem querer, querendo, digo que te amo Com sua verdussura me peça e me abraça E com mirada de paixão, me hace dobrar as mãos E me convence sempre astuta e tão melosa E sem querer, querendo, digo que te amo Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim, esqueço dos meus planos Você prova que me ama, já embaixo dos lençóis Mas que mel é esse que me abaixa a guarda O seu olhar tem o poder de destruir meus planos Você chega com seu jeito, toda carinhosa E sem querer, querendo, digo que te amo Com sua verdussura me peça e me abraça E com mirada de paixão, me hace dobrar as mãos E me convence sempre astuta e tão melosa E sem querer, querendo, digo que te amo E sem querer, querendo, digo que te amo E sem querer, querendo, digo que te amo E sem querer, querendo, digo que te amo